A notícia de que o médico que quase acabou com a vida de Elisiane pode voltar a atuar deixou a mulher desesperada. Ela passou pelas mãos do cirurgião investigado pela morte de 42 pacientes e por deixar mais de 100 com lesões e sequelas após procedimentos realizados com ele. Elisiane procurou o médico em 2021 para retirada de um câncer no estômago. Ela jamais imaginava o pesadelo que iria viver. Fiquei sabendo depois que ele perfurou meu intestino, porque eu fui para o centenário, porque eu estava mal dentro de casa, no meu quarto. E aí foi no centenário que ali eu achei dois médicos, uma médica e um médico que ali salvaram a minha vida. Eu devo a minha vida a eles, entendeu? Porque se não fossem eles, hoje eu não estaria aqui. Além de deixar a Elisiane com sequelas que fizeram com que ela precisasse mudar toda a rotina, o médico ainda causou um prejuízo financeiro de mais de 50 mil reais à família. Como eu não tinha todo aquele valor, meu esposo correu daqui e correu dali e muita gente me ajudou também, que eu fiz vaquinha, fiz rifa, fiz... Tive que arrumar dinheiro emprestado, eu teria dois carros, um eu tinha que vender depois para pagar a dívida que eu fiquei, né? A filha mais velha acompanhava a mãe às consultas e também na cirurgia em que ela ficou com o intestino perfurado. Júlia teve medo do pior acontecer. Vem a indignação que eu não poderia ter minha mãe hoje aqui do lado, né? Foi um descaso total, ele não foi humano com as vítimas nem um pouco. Isso não pode ficar assim, né? Que ele tem que pagar pelo que ele fez e percorrer isso aí, né? Percorrer com a justiça, que a justiça olhe bem isso aí para nós, né? Porque não são uma ou duas, né? São várias vítimas. João Batista Neto foi alvo de uma operação policial em dezembro do ano passado. O médico é acusado de realizar procedimentos desnecessários, excesso de cirurgias e falsos diagnósticos. Ele foi proibido de trabalhar após uma decisão da justiça em junho deste ano. No entanto, a medida cautelar que impedia o cirurgião de atuar não foi prorrogada. Em nota, o Cremers disse que o médico está com o registro regular, portanto, pode exercer a atividade sem impedimentos. A nota manifesta ainda que o conselho está acompanhando o caso junto à justiça. Já o advogado de João informou que ele não pretende voltar a fazer cirurgias. Mas para as vítimas isso não é suficiente. Todas elas têm o mesmo objetivo, que o médico pague pelos crimes que cometeu. Ele voltar a fazer cirurgia em outras pessoas revolta a gente, porque eu já passei por isso. Eu vi a morte na minha vida, entendeu? Isso aí é muito revoltante, entendeu? E quero justiça. O que é meu, ele tem que pagar, entendeu? E o que é meu, ele tem que pagar, entendeu?